O município de Cacaolândia recebeu a visita do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurão de Carvalho, acompanhado do deputado federal Lúcio Moschini, anunciando benefícios para o município. Então eu quero cumprimentar o Maurão e parabenizar por esse brilhante trabalho que ele está fazendo junto com o deputado Delirio, deputado Geraldo e os demais deputados da região. O deputado Maurão tem sido parceiro do estado de Rondônia. E eu estou aqui na condição de presidente. Há convido em deputado Lúcio, mas eu tenho um cargo especial de vocês. Semana passada o vereador pediu o emenda, já autorizou. Depois eu vou sentar com o prefeito, vou ver o que ele mais precisa. Eu sei que tem coisa que às vezes a prefeitura não tem condições de fazer. Deputado Estadual Maurão de Carvalho. Mais que um amigo, um irmão.